Olha lá, chate, já começa com... Vai lá, vai lá Ó Já foi, já foi, pai Júnior é o melhor do mundo O carro ele tirou de estar lá em cima Aí, ó, cortou, cortou Eu vou arrumar meu peixão Cortou, cortou? Cortei, João, lógico que eu cortei Quer que é bom? Aí, ó o outro Comprar a linha, só que não tem onde enrolar Meu Deus, chate O cara, a compra a linha não sabe onde enrolar Meu Deus, deixa eu segurar Eita poça Aí, ó, segura Eita, trapa Começando mais o vídeo no meu canal Se você não me conhece, se você não é meu canal, sou belzinho Já convido-me a se inscrever no canal, se você não é inscrito aí Deixa meu tag no canal Se você não é inscrito aí, beleza? É o mesmo tirante do peixão Todo mundo empinando aí O Júnior O Gabriel O Rogério Já era Ah, caí, tirando o Rogério Tem ensinando até aqui Olha o Gabriel Tô vendo, tô vendo Olha lá, tem ainda mais Olha lá, ainda tem mais Já começamos os vídeos cortando em um, né Júlio? Fala aí, fala aí Gravei, peguei certinho Olha o sol, tropa, saindo O sol tá querendo sair aqui O Rogério pulou de manhã O sol tá queimando Fala, vai porra Não vai acabar na rua não, né? Olha, eu tô liso Tinha os biquinhos aí Tinha os biquinhos aí O Rogério tá top Nem sei qual é o do Rogério Você é bom, por que você vai colocar aqui? Ai que bom, pô Olha o Rogério puxando com medo O Rogério puxando com medo O Rogério puxando com medo Tem que sair Tem que gravar e ir pra onde ele é o sol lá Tem que sair Tomara que saia esse sol aí Tomara Acho que nós gravar mais, tá bom? Tem um índio gelado até Não, só fala com o Storo Não, então Storo aí Tira o Silvio, se não vai lançar Storo aí Rogério, Storo? Vai lá, vai lá De quem é assim de baixo aqui? É o meu Quem é que vai lá? Meu Deus, os dois querem ir Os caras brigando, tá rindo Quem é o de baixo? Eu Se ele não vai, eu vou, João O Dine desbica, mano Vai, um só Olha o seu indo embora, trouxa Ai Acho que é cor, Dine Tchau 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 Só você que tá cochilando Só você Só você Ali aprendendo o fio Desperturbado já De ver um bagulho aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, João Jani é o único que tá cochilando, não vai Meu Deus, eu vou pegar da sua mãe e vou laçar Vai, João, vai O cara não laça, João O cara não laça, João É pra hoje, olha lá Vamos, Bruno, é pra hoje Ele tá enganchado, troca, vai lá Tá enganchado lá, lá Olha, olha Suspende, Bruno, suspende Suspende, que é que é linda Vai, vai O Gabriel afundou dele, João Vai, vai, João Vai, vai, João Eu te não vou viajando, não sei Toma no c... É, João Olha lá, o único que tá liso Comprou linha, mas O cara é muito baile Não, você vai me cortar Não vai cortar nada Vamos lá, João Deixa aí que você enrola Vai lá, vai lá, vai lá Pegar as fibas Eu vou estar esperando aqui Tá prelovendo Aí, ó, a linha dele aí Tá enrolando na lada agora Deixa de moe Rola logo aí Terminar de ajudar tudo aqui Vai, vai, vai É, atrapalha o serro também, xa O Júnior já chegou lá Já vai rolando, já Vai, vai, vai Deu nó aí, foi? Ah, não, cara Fazendo tudo só pra me empinar, mesmo Pra me empinar, vai Deixa eu segurar Vai, vai, vai Vai, vai, vai 30 segundos, vai rolar Ah, 30 segundos 30 segundos pra rolar Vai, 30, 30, vai Corre, corre, corre Vai, vai Demora, João Que demora, João Olha, João, mano Quer enrolar tudo, não Vai, João Vai, João Deixa eu enrolar Acaba, não É ruim preto, já Tá feliz com a linha Primeira gatinha, né Pra empinar Já era Maluca Vai acabar nunca Meu Deus Que triste, chate Tá tudo muito diferente Agora eu só sei Assim, ó, se fechando o cara lá Do mano que cortou o Júlio e o Rogério Deixa no alto Acaba, mano Tá merdinho Deixa no alto, deixa no alto, não tira não Vai, vai Corre lá embaixo lá, corre lá embaixo lá Vai lá, põe uma linha Não dá, João Se vai acabando, eu vou subir lá pra cima Olha lá Tá correndo, Gabriel, só correndo Vai, vai, vai Demora, mano É o sábado É a linha, a linha pra caramba, Dúlio O que é isso? Nunca mais tinha visto uma linha dessa Agora eu vou correr Não vai, João Não acabar nunca Quando a gente terminar de enrolar, nós volta aí, chate Vai, chate, ó Tá terminando a linha Vai, ó Tá acabando, tá acabando Vocês acham que ficou Vocês acham que ficou Quase uma hora, João Ficamos mal Volta Molhou o peixão Molhou, 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 molhou tudo Não, não molhou não, né? Rogério já chegou com o bico aí Molhou Em cima Caralho, Rogério Ele tá viciando só que aí Não tá viciando só que aí É É Cuba sua Ah, cuba do Rogério Vamos pensar que chegou Chegou lá Gostou Vai subir esse aí já Vai subir Vai, vai Vai, Rogério Corta, corta ele Corta, corta Corta ele e colocaram alto, tropa Rogério colocaram alto e terminar os negócios Pra nós voltar aí, beleza? Quanto isso já vai Deixa me botar aqui Que você é o canal que não é inscrito Isso aqui é o foda Pega o Pipa Mas é a rabiola Pega isso aqui, ó Zueiro Então vai acompanhar aí Deixa me botar aqui Você é o canal Ó, os caras querem o cuninho Tão enchendo saco pra pegar o cuninho Quer pegar é seu Eita, eita Eita, eita O Gabriel vai subir o dele Rogério, muito cansado Ai, ai Sobe aí O Gabriel O Gabriel O Gabriel quer Cortar essa porra Com chicote Quero me acordar É, ele quer acordar com chicote Aí, não acompanha aí Deixa muito mais Ah, não, cara Ah, não, avião Não é avião Não, louco Meu Deus Vai avião É um avião, chat É avião Não é não? Sobe lá Sobe lá Daí, tá Porque nós já tá aí Aí, chat Saiu um solzinho Rogério Saiu Aí Ah, não, chat Fale aí O que você vai fazer Troca Um cocô Um chicote De 3 metros De roubar Daqui até ali em cima Ó, eu acho Não foi? Foi grande barba pra eu Vai lá Será que você passa Será que você passa O chicote Nesses caras aí? Não Vamos ver Ah, não O sol acabou de chegar Foi É isso Vai lá Vai lá Vamos ver se vai cortar Desce, só desce Só desce Que eu quero ver O chicote Até aquele tamanho Ele também Vai, vai, vai Se não, louco Atrás do poste não Que eu tenho que ver Tá cortando Ai, crento Eu vou o que, mano Pelo chicote? Eu vou o que? Eu vou o que? Ai Cortou pelo o que? O chicote Peraí, ó Falei, falei Aí, aí, ó Cortou pelo chicote Ai, crento Pelo safado Você colocar isso aí, né Cadê a rabiola? Nossa, já caiu na linha do peixe Olha lá embaixo Aí, ó Falei, ó Falei, ó Falei, ó Falei, ó Falei, ó Falei, ó Tempo lá Tá chegando aqui Vai deixando um likezão Com o teu canal Com tudo isso, hein Aí, ó Gente, só falta Ele Com o meu pau dele Aí, ó Não era você que era cortador Agora, venha Aí, ó Já era Falei, ó Deixa o chicote também De chicote Tá subindo de lá Mas aqueles lá Não mudam a busca, não Tem dois lá Eles caram aqui Colocar os pipão lá Não, os que mandam pipão É de lá, ó Ó, pra lá tem só Lá pra cima tem só Os pipão vem de lá Lá de lá É, foi Lá de lá da avenida, né Onde é Lá da avenida mesmo Lá da avenida, já Os caras tem medo de mandar A busca aqui Cadê? Não tem feitião, não? Então, isso que é foda, né Tem umas aí na live aí, ó Como tá pesada Vai pesar o peixão Ó o sol vindo, ó Ó o sol vindo, ó Ó o sol vindo Pega Olha o solzinho, ó Já era Só chegou Chegou o sol Isso que eu gosto Solzinho É, Rogério Vai lá, vai lá Vai pegar a rabiola lá Troca É, vai lá, vai lá É isso, ó Rogério já vai subir aí, ó Enrola, enrola, enrola aí Já vai subir Achei uma rabiolinha pronta ali Se não fosse o Gabriel Ele nem sabia onde tava, né Afirmar E, ó Então, troca Vou tá ficando moleque Mano, espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Zé no canal Se inscreve Nesse vídeo Ó, deixa Méta de like Zinzinho, zinzinho Bora aí Pouquinho, pouquinho Meio pouquinho Já deixa um likezão no canal Sabe quando é inscrito Um forte abraço Depois é que tá vindo pra gravar aí também Um forte abraço Tamo junto E falou